A CIDADE NO BRASIL O mal que me fizeste, procuro esquecer, mas tanto não consigo E quando algum amigo, me pergunta por ti Eu digo que não sei, se alguma vez te amei, há muito de esquecer Se Deus quisesse um dia devolver-me o passado Perdão lhe pediria, mas não suportaria viver mais ao teu lado Não quero nem lembrar, que um dia já fui teu Se está tudo acabado, pra que ressuscitar um amor que morreu Dos beijos que me deste, não quero mais saber O mal que me fizeste, procuro esquecer, mas tanto não consigo E quando algum amigo, me pergunta por ti Eu digo que não sei, se alguma vez te amei, há muito de esquecer Se Deus quisesse um dia devolver-me o passado Perdão lhe pediria, mas não suportaria viver mais ao teu lado Não quero nem lembrar, que um dia já fui teu Se está tudo acabado, pra que necessitar um amor que morreu Se já morreu Não quero nem lembrar, que um dia devolver-me o passado Não quero nem lembrar, que um dia devolver-me o passado